Salve a todas as comunidades, é nós mesmo, tá ligado? Quem gosta de maconha vai gostar do som, rap alagoando na cena, porra A noite chegou, vou sair pro peão, aciona no radinho, dá um salve nos irmãos Que vai rolar aquela sessão, quer delay meu chegado, aqui em Maceió, nós só fuma de bucado Todo dia tolombrado, toda hora tolombrado, estico o beck, pego o bico e mete fogo no prensado Viaja dos improvisados, bota uma base bem massa, o brilho da lua ilumina nossa quebrada Fumaça sobe pra caixa, e também pro alto, o vinho já tá nas caça, bola outro baseado O som é de lombrado, e quem é se identifica, aumenta o volume do rap E curtir a brisa, cavelar morro perifa, aço alto grota Não incentivo ninguém, mas gosto de dar uma bola Playboy com nós nem cola, no time é só malandro Enquanto o Zé Polvinho fala mal, o beck tá queimando os moleque Que marolando, sempre ligeiro, nunca de cara, 24 por 48 fazendo fumaços de farda Vem em quadra, mas nunca acha nada, mesmo sem fragante me jogaram numa mala Só querem ser o bala, esses atrasalado, a molega pomba Bando de frojado, deixa nós sossegado, queimando a nossa erva e vai pra casa do caralho Conto as viagens de pedra, num roleto ou na favela, sempre tranquilão A caixinha tocando e nós minha improvisação Irmão por irmão, num rolé de maloqueiro Camisa de time, cap e Nike, eu sou suspeito Mas não tô nem aí, pra o que os outros pensam Eu vou fumar até a ponta, e da altas prensas Da verdinha ou da liguenta, na seda boto o rachixe Pra chapada boa, tá isso que origem Que encharca a mente e deixar nós no sossego Fumaça proibida e rap o dia inteiro Curtindo, fumando, na brisa viajando Salve geral pras perifa, rapa lá do mano Os graves vai trincando entre becos e viela A noite chegou, tudo enrola é na favela Os playboy quando vejela, fica com o cu na mão Mas não precisa se apavorar que eu não sou ladrão Só tô no meu pião, fechado com os irmão Escrevendo umas letras e fumando alto os morrão Louca a conexão, tudo de camisa larga Talento já periferia, só rima pesada A fumaça proibida subiu, virou neblina A fumaça proibida estigou a minha rima Chapou os mano e as mina, tá todo mundo encharcado Dia e noite, noite e dia, diariamente ilombrado A fumaça proibida subiu, virou neblina A fumaça proibida estigou a minha rima Chapou os mano e as mina, tá todo mundo encharcado Dia e noite, noite e dia, diariamente ilombrado Pista e comércio Poco na bomba Pista e comércio Poco na bomba Pista e comércio Poco na bomba Pista e comércio Pista e comércio Poco na bomba Poco na bomba Pista e comércio Poco na bomba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma